A Cústia é solidão, triste a Deus em cada mão Lá vai meu corpo, vai só desse jeito em que ele sai Na frente sim, o erro é de estandartes, meu amor O amor que se vê, no carnaval, lá vai seu corpo E o amor eu também, jamais morrei, sempre em mim O sábado vem comigo, se comenta essa regra E para ver a ver, a mim ver é tudo assim Por isso quando eu vou passar, vai o meu coração A Cústia é solidão, triste a Deus, meu amor E o amor que se vê, no carnaval, quer dizer que tem coisas pra cantar Tão grande que a minha irmã, do amor, é que passar, vai começar Comigo só, a mãe, eu vou roubar Vamos lá, vamos lá. Aplausos